Fala galera, como é que tá? Vocês estão bom? Eu mesmo aqui, João Josef, fazendo um vídeozinho pra vocês aqui pessoal, mostrar um pouquinho de gravando de fora aí né, pegando de fora o ângulo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aumentei um pouco também. Também preparei uma área pra café lá em cima no alto do morro lá. Depois o parceiro vai dar uma filmada lá e puxar o zoom. Tá limpada, cortei a estrada, fiz também um reservatório né, pra irrigação de lona. No final do vídeo aí eu vou tá postando um vídeo que eu fiz com o drone né, o serviço lá em cima próximo. Eu vou tá colocando junto aí pra vocês. E aí 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 Depois vocês deixem nos comentários aí, o que vocês acharam desse vídeo assim, gravado de fora, deixem nos comentários, não esqueçam né, deixem aquele like, aquele joinha. E aí 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 E aí